É, isso aí, 16 semanas, tá? Tá tudo formadinho ali, tá vendo a cabeça, tá vendo a gente mexendo bem? A transmissão, isso é uma telezinha que vem no pescoço, tá? A gente tá grato também de turma. Tem um bebê ali. Não tinha um pesquisa, não? Não tinha um pesquisa, não tinha um pesquisa, não tinha um pesquisa. A coluna dele, olha o colar. O colar de pérolas ali, aquele colarzinho, a coluna do bebê. O mais importante é esse aqui. O que? É isso aí? Graças a Deus. São três parâmetros que eu tenho que estudar. Essa aqui, que é um pesquisa local, que é a perezinha do pescoço. Que coisa e tal. Isso aí, que síndrome, essa aí? Então, deixa eu te explicar. Eu não vejo aqui o tipo de síndrome, porque você tem síndrome. Aí você vai pro estétrico, vai colher o material, vai mudar pra patologia, estudar o cariótico. Aí, ele tem muita qual, entendeu? Isso aqui é um estudo, é um rastreio. Entendeu? Bom, ele tá medindo, deixa eu medir. Ele tá medindo a cabeça. O pulo. 77, tá com 13 semanas. Pela medida dele, tá? O osso nasal é um outro parâmetro. Tem osso nasal, então é uma coisa boa. Entendeu, Jéssica? Segunda coisa boa. Falta só um pra eu fechar. Tem osso nasal. Se não tivesse, não era uma coisa boa. O seu veneno tem osso nasal. Agora é o ducto venoso. É um canalzinho aqui no coração. Vou estudar agora. Ai, que bom. Graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. coraçãozinho, tá?